BABY INDIN JOYS Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Cenas de terror e tensão Fuga na terra, ira no céu Televisão, futuro será BABY INDIN JOYS Salva Coca-Cola BABY INDIN JOYS Salva Coca-Cola Acho que eu já vou embarcar Nesse navio Bairro da Província de Cali Boca do Tigre Feira do Abismo Tudo será BABY INDIN JOYS BABY INDIN JOYS BABY INDIN JOYS Salva Coca-Cola 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 Pode ser que eu vá viajar nesse navio Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Cenas de terror e tensão Fuga na terra, ira no céu Televisão, o futuro será Babi, Indie, Joyce, Alba, Coca-Cola Babi, Indie, Joyce, Alba, Coca-Cola Eu não vou embarcar nesse navio Magda, província de Cali Fuga no Tigre Meia do abismo Tudo será E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri